Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de transmissão de cargo da presidência do BNDES para Diogo Oliveira. O presidente Michel Temer participa no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Muito bom dia, senhoras e senhores, presidente Michel Temer, governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, ministro do Planejamento, doutor Esteves Coulnago, ministro da Fazenda, doutor Eduardo Guardia, ministro-chefe da Secretaria de Governo, ministro Carlos Marum, ministro do Trabalho, doutor Elton Iomura, ministro interino dos esportes, Fernando Avelino, senador Romero Jucá, ministro Henrique Meirelles, Paulo Rabelo, Walter Baeri, presidente do Conselho do BNDES, doutor Fernando Antônio Soares, presidente do Conselho da BNDESPAR, embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex, deputado Cristiano Áureo, embaixador Antônio Bernardini, embaixador da Itália, Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN, Ivan Monteiro, presidente em exercício da Petrobras, Maria Sílvia, ex-presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, também ex-presidente do BNDES, André Calabi, ex-presidente do BNDES, Demian Fiocca, também ex-presidente do BNDES. Senhores conselheiros do BNDES, representantes dos ministérios, representantes de diversas associações, empresas, instituições aqui presentes, diretores, superintendentes, funcionários do banco, a quem eu gostaria de pedir encarecidamente tenham paciência com esse novo presidente e me ajudem, membros da imprensa, senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente Michel Temer para agradecê-lo por ter depositado em mim tamanha confiança e a responsabilidade de conduzir a gestão do Ministério do Planejamento nos últimos 23 meses. O Ministério do Planejamento é um órgão da mais alta importância na República, responsável não apenas pela elaboração e gestão do orçamento federal, o que já seria uma tarefa de envergadura, mas também é órgão responsável pelo planejamento plurianual do Estado, pela coordenação das estatais federais, pela gestão interna do governo, a alocação de pessoal, das compras governamentais e da TI do governo. O Ministério é ainda responsável pelo programa de investimento federal e, junto com o Ministério da Fazenda e Banco Central, integra a equipe econômica que conduz a política econômica do Brasil. Fico ainda mais grato e honrado, presidente, agora que V. Exª me encarrega de mais uma tarefa muito importante, que é conduzir o BNDES em um momento crucial da sua história e também da história do Brasil. Gostaria de cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, colegas de trabalho, amigos, muitos amigos que eu vejo aqui, Fernando Pimentel, Robert, vejo daqui, Caio Rolando, Trabuco, Lazare, Wilson, Hélio Magalhães, vejo daqui Antônio Sérgio, Arcuri, Megali, Roberto Meira, vejo o Coutolo lá atrás, muitos amigos que me acompanharam, me ajudaram a chegar aqui, Tadini, Marco Polo, Veloso, pessoas com quem nós labutamos diariamente pelo futuro do Brasil, pessoas com quem eu pude contar, com quem eu pude colaborar e construir muitas soluções que hoje dão resultado e que ajudam o nosso país a crescer. Queria cumprimentar de modo especial meus familiares, o Sr. Divino, a Dona Dinar, meu pai, minha mãe, que me ensinaram tudo de mais importante que carrego comigo. Valores, honestidade, dedicação, amor ao trabalho, respeito ao próximo, amor pelo meu país. Meus filhos, Luísa, Paulo, Amanda, que me ensinaram o significado do amor sem limites, o amor que só se pode ter por um filho. E meus netinhos, E meus netinhos, que me ensinaram o que tem de melhor nessa vida, que é ser avô. Minhas irmãs aqui também, Andréia, Luciana, Daiane e a Dona Fabiane. Muito obrigado a todos. Cada um de vocês contribuiu para estarmos aqui hoje. Mas acredito, senhoras e senhores, presidente, que o que foi mais decisivo para estarmos aqui hoje foi o trabalho que fizemos nesses últimos dois anos. E quando eu digo fizemos, presidente, é porque fizemos todos nós, juntos, no seu governo, com a sua orientação e com o seu apoio. É preciso registrar que recebemos um país no fundo do poço. No fundo do poço mais fundo onde o Brasil nunca havia estado. Na maior e mais prolongada crise da nossa história. Foi nesse contexto que assumimos a gestão do Ministério do Planejamento, ainda interinamente, e apenas para lembrar, vínhamos de uma inflação de 10,5%, uma queda do PIB de 3,7% em 2015. Mas, precisamente, amigas, amigos, o PIB estava caindo 4,6% naquele trimestre em que o presidente Temer assumiu o governo. E o desemprego crescia atingindo milhões. O Brasil havia perdido o investment grade e, o pior, havia descrédito total na gestão da política econômica. Falava-se abertamente sobre risco de default do governo brasileiro, falava-se em dominância fiscal, que é uma situação em que o Banco Central perde o controle, perde a capacidade de controlar os preços. A revista The Economist, que tinha feito aquela maravilhosa capa com o Cristo decolando, havia substituído aquela capa pelo Cristo caindo. Nada podia ser mais eloquente sobre a situação que nos encontrávamos. Nesses 23 meses, as coisas mudaram bastante. Fizemos um número enorme de reformas e medidas que permitiram colocar o país de volta no caminho do crescimento. Em algum momento, presidente, nós chegamos a fazer uma lista que tinha mais de 100 medidas, de maior ou menor grau, que tinham sido já implementadas. Saímos da recessão e agora estamos crescendo. Devemos crescer 3% este ano. A inflação, que é o maior mal que se pode impingir à renda dos trabalhadores, está controlada em torno de 3% ao ano. marcos históricos estão sendo registrados. A menor inflação, a menor selic, o maior valor da Bolsa, a maior valorização das empresas estatais, os maiores volumes de investimento estrangeiro no Brasil, a maior safra, o maior saldo comercial. tudo isso está acontecendo exatamente neste momento em que eu falo. A história, presidente, lhe fará justiça. Seu governo será lembrado como o governo que realizou as maiores reformas no período mais curto da nossa história. Coisas grandes, como a reforma trabalhista, a abertura do monopólio do pré-sal, a implementação do teto do gasto, a liberação do FGTS, o aumento da rentabilidade do FGTS. Porque todo mundo fala da liberação do FGTS, mas esquece que nós mudamos de modo permanente, presidente, a rentabilidade do FGTS. A cada ano, esse ano passado, já deu 7 bilhões de reais que foram acrescidas à renda das pessoas. Além disso, fizemos uma quantidade enorme de ações que melhoraram o funcionamento da economia e aumentam a produtividade, como o ministro Meirelles citou várias delas aqui, alienação fiduciária, alteração no marco legal da mineração, alteração das regras de conteúdo local, diferenciação de preço, entre outras. Tudo isso, senhoras e senhores, nos traz a este momento, que tem um significado especial para a economia brasileira. Nós estamos no início de um novo e longo ciclo de crescimento da economia brasileira. Um ciclo que deve durar algo entre 8 e 12 anos. Mas este ciclo tem uma característica especial. Ele será marcado pela era dos juros baixos. Não veremos mais selic de 20%, 40%. O que veremos será um país com inflação baixa e, portanto, juros baixos. Dizem que a recessão traz sofrimentos demais para não ser aproveitada para gerar grandes transformações no país. Pois bem, vamos aproveitar que quebramos a espinha dorsal da inércia inflacionária e conduzir o país para padrões internacionais em termos de inflação e de juros. Nesse sentido, a independência do Banco Central é fundamental, presidente. E o senhor já manifestou apoio a isso. Dar continuidade às reformas, dar continuidade a uma gestão transparente é fundamental para que isso aconteça. E isso tem tudo a ver com o BNDES. Um novo BNDES. Como disse no início, estamos atravessando um período crucial da história do BNDES. Um período de importantes transformações. O banco terá de se reinventar num cenário que é diferente daquele em que ele foi criado, cresceu e se tornou um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Ninguém quer que volte a existir o país da inflação descontrolada, das crises de balanço de pagamento, dos juros estratosféricos e do descontrole das contas públicas. Para fazer valer o termo desenvolvimento, teremos que rumar para novos horizontes, novas formas de contribuir para o crescimento do nosso país. Na era do juro baixo, o BNDES será diferente. Não será nem maior, nem menor. Não será menos importante. Será diferente. Será mais importante. Porque o Brasil será diferente. As necessidades do desenvolvimento do país serão outras. Dou um exemplo. No passado, basicamente, o BNDES era o único financiador de infraestrutura. Isso já não é mais assim. Sistema financeiro, privado, mercado de capitais, hoje oferecem alternativas. Essas alternativas ainda não atendem plenamente à necessidade, mas já estão se desenvolvendo. E é papel do BNDES impulsionar essas alternativas. Na era do juro baixo, os fundos de pensão, os gestores de poupança de longo prazo, os family offices, asseguradoras, os asset managers, estarão ávidos por oportunidades que ofereçam um pouco de rentabilidade acima dos títulos públicos, mesmo com um pouco mais de risco. Nesse novo cenário, o BNDES será ainda mais forte e determinante para o crescimento econômico e desenvolvimento social do país. O BNDES será mais ágil, mais flexível, mais adaptado às necessidades do cliente. e aqui uma palavra muito importante. O BNDES passará a tratar aquele que bate às suas portas não como beneficiário, como alguém que recebe um benefício, um subsídio. Nós trataremos todas que procuram o BNDES e até quem não procura, porque nós vamos procurar as pessoas. Nós trataremos como cliente que merece ser recebido e atendido com rapidez e eficiência. Nos preocuparemos com o nosso cliente. O BNDES será o promotor, desenvolvedor, o estruturador dos grandes projetos produtivos e de infraestrutura. Proativamente, buscando as alternativas. Vamos buscar as oportunidades de investimento, desenvolver os projetos, buscar os parceiros corretos com transparência. Sabe qual é uma reclamação recorrente que eu recebo de investidores? Não é a falta de recursos, presidente, é a falta de projetos. Faltam projetos. Os projetos demoram para ficar prontos, para serem leiloados. Pois bem, está aí o papel do BNDES, desenvolver os projetos de energia, de transporte, infraestrutura urbana, saneamento, mobilidade e fazê-lo rapidamente. Porque aqui tem capacidade para fazer. o BNDES tem as pessoas, as melhores pessoas do Brasil para fazer o desenvolvimento desses projetos. Estão aqui no BNDES. Nenhum outro lugar do Brasil tem a capacidade, a qualidade que tem o BNDES para desenvolver essas ações e esses projetos. O BNDES será também o promotor do mercado financeiro e de capitais de longo prazo. Nós temos que estar ao lado do mercado, desenvolvendo novos mercados, novos produtos. Não há motivo para que haja competição com o mercado. Pelo contrário, se há recursos disponíveis no mercado para atender uma demanda, pois bem, o BNDES vai procurar outras alternativas, outras necessidades que precisam ser desenvolvidas. Vamos atuar, isso sim, junto com o mercado, desenvolvendo novos produtos, atraindo novos investidores, ampliando os recursos disponíveis para financiar o investimento do Brasil. Daremos atenção especial às micro, pequenas e médias empresas, da indústria, do comércio, do serviço. Continuaremos a apoiar o comércio exterior e a internacionalização das empresas brasileiras. O BNDES desenvolverá novos produtos para apoiar a inovação. Os instrumentos tradicionais não são adequados para o mundo da economia do conhecimento. É preciso entender que mais importante do que ter garantias para oferecer num financiamento é ter uma boa ideia, uma boa proposta, um bom modelo de negócio. Nós temos que nos adaptar a isso. Essa é a nova economia. Nós temos que ampliar os instrumentos de mercado de capitais do banco para atuar com esse tipo de empresa inovadora. Fundos de venture capital, seed money, instrumentos de participação, apoio a startups. O banco, hoje, presidente, está focado, como já disse até o Paulo, num processo de identificação de empresas que tenham potencial para serem alavancadas. Esse é o tipo de ação que nós vamos dinamizar ainda mais. Um banco proativo, buscando identificar aqueles que têm potencial para contribuir para o Brasil. Tudo isso que eu disse, senhoras e senhores, e fui citando exemplos de coisas que já estão acontecendo, não é muito diferente do que o banco já está fazendo. O que eu pretendo fazer é contribuir para que esse processo seja acelerado, para que ele ganhe corpo e volume e que tenha mais impacto na economia do Brasil. Graças ao trabalho da Maria Silvia, do Paulo Rabelo, principalmente, e da equipe, quer dizer, e principalmente da equipe do BNDES, essas coisas já estão em movimento. Teremos apenas que dar corpo e velocidade a elas. E nossa equipe benedência, presidente, não se furtará a dar as melhores soluções para que as empresas brasileiras tenham dias cada vez melhores. se há uma equipe que pode fazer a diferença para o nosso país, essa é a equipe do BNDES. Faremos isso com muita dedicação e com muito respeito à qualidade ética, profissional e técnica dos empregados do BNDES. Empregados do BNDES que, na verdade, não se chamam empregados, chamam família benedência. Família a qual eu passo a me integrar, passo a fazer parte com muito carinho e com muita dedicação. Faremos todas essas coisas. Vamos reinventar o BNDES para que ele continue a ser o que sempre foi, que é o maior promotor do desenvolvimento do Brasil. Viva o BNDES! Muito obrigado a todos. Aplausos Aplausos Neste momento, ouviremos o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Bom dia. Caro presidente Michel Temer, é um prazer imenso estar recebendo o senhor mais uma vez aqui no Rio de Janeiro. Saudar toda a mesa, ao Diogo que assume, ao Paulo que sai, a todos os ministros na pessoa do ministro Guárdia e saudar aqui duas pessoas muito importantes que foram muito importantes para o Estado do Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer, que foram meu caro hoje ministro Marum e o senador Romero Jucar. Quero aproveitar esse momento e agradecer muito a todos, mas especialmente ao senhor presidente. E aqui saúdo o ministro Henrique Meirelles, porque o Rio de Janeiro vive um momento difícil, um momento aonde nós fomos para dentro do Congresso Nacional num projeto trabalhado a muitas mãos, está aqui o ministro Henrique Meirelles, a equipe dele, o Guardia, o Diogo, a todos. E essa iniciativa do senhor que obteve dentro do Congresso Nacional e o senhor que é um homem do Congresso Nacional conhece como ninguém, conseguimos 312 votos na Câmara e 56 votos no Senado. Não foi fácil, não foi fácil isso dia a dia, semana a semana, nos acompanhando e nos ajudando, mas o Rio de Janeiro encontrou o seu caminho e encontra uma luz hoje para sair dessa crise. Essa crise que foi tão falada aqui por pessoas que conhecem muito mais a economia que nunca ocorreu dentro do país. Eu confirmava ali com o Guardia, nós chegamos a pegar menos 7,5% de decréscimo do PIB. Não é trivial para governadores, governadoras, prefeituras ter instrumentos para vencer uma crise dessa magnitude. E, para a gente, pior ainda, porque temos uma dependência muito forte da indústria do petróleo. Está aqui o Ivan, que sempre, dentro da possibilidade de ajudar e salvar a empresa, trabalhou junto com a gente vendo a dificuldade que nós tivemos durante esse período todo. 14 meses trabalhando com o preço do barril do petróleo a 28 dólares, depois, mais um ano a 32 dólares e com a economia embaixo. Se a Petrobras é importante para o país, você imagina para um Estado onde ela tem o seu maior campo de operações. E eu agradeço ao senhor por essa solidariedade nesse momento que o Rio de Janeiro viveu. Se não fosse o senhor, a sua equipe, o carinho e a dedicação que teve. E nós estamos fazendo o dever de casa, presidente. Eu sou sabatinado lá pelo conselho lá do guardia e do ministro Meirelles. De 15 em 15 dias eu tenho uma planilhazinha que a gente segue ali com as bolinhas vermelhas, verdes, amarelas, os sinais de, não é, Cristina? Os sinais de dificuldade, os sinais de alertas, mas nós estamos cumprindo todas as metas acima. Voltamos, presidente, ao custeio de 2009. Não é fácil numa administração pública cortar na própria carne, mas nós estamos fazendo e vamos entregar um Estado no seu caminho, crescendo. Eu tenho certeza e com o apoio do BNDES, que a gente sempre encontrou aqui com o Paulo e tenho certeza que vou encontrar, vamos encontrar com o Diogo, com os técnicos e com todas as pessoas que passaram por aqui, na pessoa da Maria Silva, saúdo a todos, com o carinho que sempre tiveram com esse Estado. Eu aproveito, não tive essa oportunidade de agradecer aqui no Estado e num ambiente tão importante para o país que é essa instituição, esse momento que o senhor teve com o Estado do Rio de Janeiro, culminando agora numa parceria que o senhor sempre faz questão de ressaltar, de nos apoiar na área de segurança pública, que ela é tão vital para esse Estado, para nós retomarmos o crescimento. Quero aqui agradecer muito ao senhor, agradecer a toda a sua equipe nessa arrancada final que nós temos, parabenizar o Diogo, parabenizar o senhor pela escolha do Diogo. Diogo é um grande técnico, quem foi prefeito como eu, quem é governador, sabe do trabalho que o Diogo tem, firme nas suas posições, mas sempre aberto ao diálogo, sempre, e a gente viu aqui, ele falando da sua família, mostra muito como ele é no trato e na afinidade que ele tem com todos os gestores, o ouvido que ele tem para os nossos sentimentos. Eu quero aqui agradecer muito ao senhor, a todo o Ministério, a todas as pessoas, agradecer muito ao Congresso Nacional, na pessoa do Romero Juca, que tem sido um parceiro extraordinário nas demandas dos governadores, dos prefeitos, uma pessoa que sempre muito proativa. Meu muito obrigado, que você tem uma gestão muito eficiente, você que fez aí três, quatro filhos, eu não sei, ali nove meses, ainda dá para fazer muita coisa aqui no Banco, Diogo. Tenho certeza que você vai ajudar muito o país e ajudar muito o nosso Estado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Olha, e cumprimentando a todos, eu quero pedir licença para não precisar nomear todas as pessoas, porque, na verdade, governador Pezão, o Diogo foi tão exaustivo, digamos assim, na medida em que mencionou muitas autoridades que estão à mesa e que estão no auditório. Então, pedindo licença a todos, eu vou logo à minha brevíssima fala, mas quero dividi-la em dois momentos distintos. O primeiro é falar um pouco do Diogo e do Paulo Rabelo de Castro, também sequenciado pela doutora Maria Silvia, e depois falar do S, do BNDES. Então, a primeira coisa que eu quero registrar, viu, Paulo? Paulo, meu velho amigo, conhecido meu, colaborador há muito tempo, e logo que cheguei ao governo, eu o trouxe para o IBGE. E lá no IBGE, ele logo conquistou a simpatia de todos, porque uma das coisas mais importantes, não é, Diogo? Como fez o Diogo aqui, é captar a simpatia daqueles com quem você vai trabalhar. E o IBGE, logo que o Paulo lá chegou, eu verifiquei como ele dominou o ambiente, mas dominou não pela autoridade, mas sim pela autoridade da sua conduta. E lá no IBGE, fez um belíssimo trabalho. E logo depois, quando dele precisei aqui no BNDES, de igual maneira, ele assim se comportou e eu vi, viu, Paulo, pelas palmas que você recebeu. Você e o Diogo, aliás, são as duas, se me permite, as principais figuras, com a licença de todos, governador Pesão, que aqui estão. E essa história de palma, eu sempre repito uma história, que é a seguinte, ao longo da vida, você aprende a identificar um pouco as palmas, mas palmas que são, eu digo sempre isso, viu, Paulo, palmas que são protocolares, palmas puxadas, palmas solenes, e há palmas verdadeiras. Você e o Diogo aqui receberam palmas verdadeiras, porque elas eram do coração daqueles que trabalharam com você e vão trabalhar com o Diogo. Isso é uma coisa importante. Então, minha primeira palavra é de homenagear o Paulo Rabir de Castro, estendendo-me, se me permite, a doutora Maria Silvia, ao primeiro momento da gestão do BNDES, em que ela colaborou enormemente com o nosso governo. E o Diogo, eu devo dizer que ele prestou também inestimáveis serviços ao nosso governo e ao país, desde o primeiro momento, quando ele assumiu o planejamento. E aqui, viu, Diogo, faço um registro a todos, que aqui já foi registrado, como a família do Diogo tem um orgulho extraordinário do seu caminho público. Eu verifiquei, naquele momento em que você assumiu o planejamento, estavam todos aqueles que hoje estão aqui, desde os netos até os pais, não é verdade? E você é orgulho da sua família, tenho absoluta convicção, mas tenho convicção também de que, pelo que você já fez pelo país e do que fará pelo BNDES, você passará a ser um orgulho da família brasileira. É isso que nós queremos. Não é, Diogo? E tenho certeza que isto será alcançado. E, além disso, agora eu vou falar um pouco do S, do BNDES. É interessante. Os bancos públicos, na minha concepção, e na concepção de todos, penso eu, sempre deve ter, ministro Guardia, ministro Meirelles, uma função social, não é? Diferentemente dos bancos privados, que também, indiretamente, exercem uma função também natural, porque voltadas para o desenvolvimento, mas, naturalmente, nos bancos privados para o desenvolvimento econômico do país, por meio do crédito, etc., etc. Os bancos públicos, de fora parte, o desenvolvimento econômico do país, que eles também perseguem, mas devem perseguir a questão social. Por isso é que o S do BNDES, que nunca foi levado muito a sério, eu não sei desde quando o E, mas já, assim que se incorporou a letra S, ele passou a desenvolver essa tarefa, ele voltou-se para atividades que ampliam, sistematizam, quer dizer, não ficam na litera, na letra da lei, mas ficam no sistema. E qual é o sistema quando se fala no social? Não é apenas o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento da educação, da segurança pública, do microempresário, naturalmente, e por isso que o Paulo alongou-se em dizer o que está sendo feito no social em matéria de segurança pública, quando nós tivemos, digamos assim, pensou a sabedoria, mas também a ousadia de assumir uma tarefa que é a tarefa da segurança pública no país. Não a tarefa invasora das competências dos Estados, que isto nos é vedado, mas a tarefa de coordenar e sistematizar a segurança pública em todo o país. Tendo em vista a realidade, aqui uma homenagem ao nosso governador Pesão, com quem logo nós fizemos uma parceria, parceria, não é governador Pesão, que está dando certo aqui, estes últimos gestos do fenômeno interventivo, agora na semana passada, foram preciosos para o Rio de Janeiro, mas também para o país, porque dá um exemplo, lembra-se que logo nos primeiros momentos nós dissemos, olha, se as coisas desandarem no Rio de Janeiro, elas desandam no Brasil, e o que anda bem no Rio de Janeiro acaba repercutindo positivamente nos demais Estados brasileiros. Mas, então, quando nós assumimos esta tarefa de dizer, olha, nós vamos coordenar e integrar a segurança pública em todo o país, logo, o Paulo foi a uma reunião e disse, nós temos aqui um plano para, em cinco anos, aplicar ou dispor de 42 bilhões de reais para a segurança pública. Este é um dos pontos, porque, evidentemente, nós temos lá os valores remetidos diretamente pelo poder público. Mas, o que é a segurança pública? É o social. Quando se investe na área da educação, o que está se fazendo? É o social. Então, o S do BNDES deve ser cada vez mais prestigiado. E isto é que vem sendo feito e, certamente, seguramente, continuará a ser feito pelo Diogo de Oliveira. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe na área econômica que produziu os melhores resultados para o país. Sobre mais, ao montarmos essa equipe econômica, nós também promovemos algo que, de alguma maneira, estava faltando no governo, que é o diálogo. Há palavras fundamentais que marcam o nosso governo. Uma delas é o diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional e foi o diálogo com o Congresso Nacional, Mínio Sumarum, que nos permitiu chegar até aqui e fazer aquilo, não serei repetitivo, mas fazer aquilo que o Meirelles pronunciou na tribuna, todos, o Esteves e todos, o que nós fizemos ao longo deste governo que não tem quatro anos, oito anos, tem um ano e onze meses. Nós avançamos enormemente e, sobre avançarmos, ainda projetamos o futuro. Porque, quando o Diogo diz assim, olha aqui, nós estamos fazendo algo de hoje, primeiro que, historicamente, será reconhecido, tudo bem, mas que tem um andamento muito mais próspero no futuro. Ou seja, as bases, os alicerces, os suportes para o crescimento do país foram plantados nesses quase dois anos de governo. Isto é fundamental para o país, nós temos que ter consciência disto, nós precisamos saber que nós saímos num momento difícil do país, continuamos num momento difícil também, sob o foco político, mas nós temos que seguir adiante. e seguir adiante, significa cumprir exatamente a normatividade nacional, cumprir a Constituição, cumprir rigorosamente o sistema normativo nacional, porque é isso que dá estabilidade ao país, não é verdade? Nós só temos, me permitam dizer, nós só temos organização quando você tem cumprimento restrito e estrito à norma jurídica. Quando você acha que você não precisa cumprir a norma jurídica, você desorganiza a sociedade, aliás, sociedade é organização, não é? Não é sem razão, e a organização é dada pelo direito, é dada pela Constituição, não é sem razão que os latinos diziam ubis societas e bijus, ubis just e bis societas, onde está a sociedade, está o direito, está a organização, onde está a organização, está o direito, não é verdade? E aqui o BNDES, eu digo isso, porque o BNDES é um exemplo desta organização, não é? Eu vejo, vejo e ouço, porque acompanhei no passado, quando o presidente da Câmara dos Deputados, nas várias ocasiões, e depois como vice-presidente e agora presidente, eu ouço o relato daqueles, governador Pezão, que presidiram ou presidem o BNDES, é um corpo vocacionado para a vida pública, não é? Um corpo voltado para isto, e hoje um corpo voltado não apenas para prestigiar no campo do desenvolvimento econômico, os chamados campeões nacionais, que poderão acê-lo, não há dúvida nenhuma, mas voltado exatamente para o desenvolvimento do micro, pequeno empresário, como disse aqui o Paulo, ao longo do tempo. Então, esta vocação para o serviço público é que faz do BNDES o orgulho do governo brasileiro e antes, presidido pelos vários senhores ex-presidentes do BNDES, que aqui se acham, ao lado da Maria Silvia, depois pelo Paulo e agora pelo Diogo Oliveira, merece o aplauso de todos os servidores e de todo este auditório. Esperança no Brasil e otimismo. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de transmissão de cargo da presidência do BNDES para Diogo Oliveira. O presidente Michel Temer participou do evento realizado no Rio de Janeiro. Diogo Oliveira deixou o Ministério do Planejamento para assumir o BNDES. O presidente Michel Temer relembrou e elogiou as gestões de Maria Silvia Bastos Marques e Paulo Rabelo de Castro, que presidiram o banco durante seu governo. Também destacou o trabalho de Diogo Oliveira à frente do Ministério do Planejamento e afirmou que o BNDES tem a importante missão do desenvolvimento social e tem sido de grande relevância nas ações de segurança pública no Rio de Janeiro e em todo o país. Nós ficamos por aqui. Mais sobre este assunto você acompanha nos nossos boletins ao longo da programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto